A dívida que provocou o fechamento do Hospital São Cotolengo chega a 10 milhões de reais. O governo federal está devendo desde setembro. Já o estadual não fez os repasses de abril a dezembro do ano passado. Esse dinheiro faz falta para quê? Para tudo. Compra de materiais para exames. A gente compra também de fornecedores cadeiras de rodas, mesas, cilhares de locomoção. É tudo medicamentos, materiais para cirurgias, inclusive as cirurgias estão canceladas também. Em dias normais a recepção estaria lotada, mas com a paralisação ninguém mais entra aqui. Até os funcionários que ficam aqui nos guichês tentam ajudar lá dentro, onde 330 pacientes continuam internados. Por dia eram realizados aqui mais de 2 mil atendimentos, mas agora sem dinheiro, quem mais precisa não consegue ser atendido. Essa faixa colocada na porta informa sobre a paralisação. Mesmo assim, muita gente vem de fora, em busca do atendimento especializado para deficientes que o hospital oferece. É uma pessoa que não consegue seu aparelho auditivo, uma pessoa que não consegue o exame, que ficou tempos para ser marcado, e fica assim, tendo que aguardar quando a gente retornar. Até as cadeiras de rodas, que geralmente são utilizadas por pacientes, estão encostadas. Alex teve paralisia cerebral quando ainda era um bebê. No hospital, fazia sessões de fisioterapia uma vez por semana. Agora, tem medo de perder toda a melhora que conseguiu com o tratamento. Quando eu recebi uma ótima estrutura do hospital, aí eu pude receber uma vida normal. A Secretaria Estadual de Saúde afirma que até o dia 10 de fevereiro vai repassar 2 milhões de reais para o hospital. O valor vem do governo federal. Além disso, reforça que não haverá atrasos nos repasses de 2019. Legenda Adriana Zanotto